é só chegar aqui falando mais uma vez seja bem vindo ao novo review aqui do canal bom a partir de agora iremos falar sobre vídeo galera é uma ferramenta de você criar galerias de vídeos tanto no seu wordpress como no facebook pra mim é uma excelente ferramenta para se trabalhar para você que cria seus vídeos ou você quer promover seus produtos como afiliado usando os vídeos produtores não sei como você vai fazer mas eu quero dizer que essa aqui é uma poderosa ferramenta para se trabalhar com o vídeo no facebook ou no seu canal ele tem ele essa ferramenta cria galerias de vídeo você coloca o usuário lado do youtube ou prevista dele e automaticamente essa ferramenta puxa todos esses vídeos a redução da galeria é muito excelente só é eu sei que se vai ajudar muito vocês aí nos seus projetos e vai alavancar suas vendas eu tô aqui na área de login fazer o login vou mostrar que é como é por dentro aqui dela aqui pessoal por dentro dela aqui eu tô na versão eu tô na versão pro ela são duas ações a base que a prova é a básica ela tem essas opções aqui aqui e a galeria é meus inscritos a integração e aqui é o login normal ea versão pro tem essa opção aqui de monetização dos vídeos que você pode criar o time você pode criar anotações e panes e calturet com essa monetização aqui e essa parte aqui é excelente pessoal aqui é de gerenciamento de cliente muito boa exemplo você cria uma uma galeria apresenta ao seu cliente seu cliente gosta e e aceita sua proposta de criar essa galeria para ele é o que você faz você cria uma galeria para ele deixa tudo do jeito que ele quer e nessa parte aqui você pode adicionar essa pessoa dentro dessa galeria não quer dizer o seu cliente vai ter acesso à galeria dele um login e senha é sensacional essa parte quer dizer se você criar você criar a galeria exemplo da só exemplo chute que uma galeria por 50 reais se tiver 10 cliente aí você quer entrar ali 50 reais né então é uma coisa espetacular essa parte aqui de ensamento de cliente muito bom mesmo então vocês vão gostar eu tô aqui ó eu tô aqui ó aqui já tem um cliente aqui adicionar que foi eu mesmo na nos tutoriais a parte de monetização aqui ó essa versão pro já tô com um monte de monetização feito e aqui a parte da da galeria aqui ó e todos esses tempos aqui disponível todos esses aqui de galeria para você criar é excelente 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 mesmo essa ferramenta aqui eu quero quero ver essa galeria aqui clica aqui ó abre o papo aqui como só galeria ficar dentro do facebook dentro do wordpress tem várias galerias aqui para ser utilizado mais exemplos aqui para que você possa mostrar o seu o seu cliente ou para você mesmo o pessoal é pra uso pessoal é muito bom muito bom mesmo que a parte de monetização essa parte de entrega a ação a gente é com quase todos os serviços de e mail marca disponível no mercado tem um clube para você entregar essas galerias tudo que você fizer dentro dela automaticamente com o plugin já vai pegar o seu wordpress não importa quantos talentos que você faça sempre estará lá dentro do wordpress para quem usa o login lobes também tem que pegar essa polígono aqui nessa parte não tem que ter essa polígono mas aqui quando você quer essa galeria você pode adicionar sua lista depois o formulário ele aparece essa aqui outros você pode colocar o código admi é de novo aqui ó da sua lista e ela responde deixa eu me ver mais o que tem aqui a utilização até nos está a área dos meus inscritos que dá um passo de bem ligeirinho aqui na galeria funciona como galeria cliente e os vídeos cliente que eu coloquei aqui chama galeria categoria e os vídeos que você quer colocar puxa tudo de uma vez só todos os vídeos aqui aí aqui tem a partir do papo você quer ver a estatística tem como você embernar esse código tem como evitar monetizar excluir recursos então tem um monte de funcionalidades a ferramenta aqui então seja bem-vindo a esse review e vamos falar sobre ela aqui agora passo a passo aqui no canal até a última aula que é aula de clientes adianta no cliente que eu deixei para outra então pessoal tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar vocês espero vocês nas próximas aulas como vão dar início a nossa sequência de vídeo e mais uma vez muito obrigado por estar aqui comigo até mais tchau 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 t Obrigado.